Você passou quatro anos com a caneta na mão, o que você vai querer fazer agora? Vai iludir de novo a população, vai manter as pessoas que não tem cognitivo para ficar todo mundo lá. Mas ele vai vir daqui a pouco, daqui a dois anos, três anos. Rapaz, tem uma hora, meu querido, tem uma hora que você tem que olhar para o game e reconhecer que você perdeu a batalha, como homem, né? Como homem, olha, eu perdi, o Lula me botou no bolso, como eu falei que ia acontecer para vocês aqui, o Barba vai botar ele no bolso, e botou no bolso, ponto final, aceita que dói mesmo. Agora, vai ficar de novo? Vai de novo isso? Ah, porque não sei o que lá, porque eu estou sendo perseguido, está sendo perseguido e continua no Brasil. Está sendo perseguido e continua empregado pelo Valdemar da Costa Neto. É isso, só faz isso com idiota, com bobo, com burro, com pelanca. Quem pensa, sabe do que está acontecendo. Agora, vai ouvir, vai ouvir o que os de perto, que andavam com ele, que ajudaram ele na campanha, em que ele não cumpriu os acordos, as conversas, tudo que foi, cagou na cabeça de muita gente. Isso aí é direto, todo mundo fala. Todo mundo fala isso aí.